Amigos, tenistas invocados, bom dia, Consolation 1000, afunilando o torneio, cada dia ficando mais apertado os jogos, e nós temos aí um grande jogo hoje, entra na quadra o grande Rodrigo Maris, o homem do Amsterdã, vamos ver aí como vai ser esse grande jogo, Rodrigo Maris hoje joga com o grande Érico, Érico viajou, ganhou de paduíno, jogo apertadíssimo, viajou, voltou, chegou domingo, e agora estamos no aguardo para ver esse grande jogo, hoje às 20h30 no Corais, teremos essa grande partida de tênis, esse jogo vai, quem vencer, vai pegar o grande Joel também, ou seja, eu estou na expectativa desse grande jogo, vamos lá hoje registrar ao vivo, canal Tênis Invocado vai registrar Rodrigo Maris e Érico, valeu galera e até mais tarde. Tênis Invocado